Veremos que hoje em dia muitas sorveterias também para fazer esse tipo de sorvete usam uma pasta saborizante e tem um sabor a baunilha e um cor anti-amarelo para dar essa cor. Por quê? Porque o cliente, no imaginário do cliente, na cabeça do cliente, a baunilha tem que ser amarela. Mas na verdade, se a gente pega a fava de baunilha e tira a semente, não vai deixar uma cor amarela. Então, digamos que a baunilha começou há muitos anos atrás, que era feita com gema de ovo. Hoje em dia, para manter essa cor amarela, mesmo que não tem gema de ovo, tem um cor anti que dá uma cor amarela.